E aí 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 Tem um Uma liberação Liberou também pai você nunca foi nesse evento CCXP não Evento nerd aí É da hora O problema é que 80 km de casa Deu 120 conto Uber Pesado Tamo indo Rodeio andar de carro, dá uma dor de cabeça Tão tempo dormindo quando eu vou quando eu pego os estratos Chegamos no evento de anime aí galera CCXP 2019 Acho que a entrada é pra lá hein A gente vamo lá pai, a entrada? Vamo lá pai Tá animado? Perigo bom desse né Vou ver aí, só vou curtir hoje, amanhã tem compromisso Domingo também tenho Rapaziada chegando As minazinhas do anime são gatinhas As minazinhas do anime são gatinhas As minazinhas do anime são gatinhas O pessoal vem tudo fantasiado, legal pra caralho Devia ter vindo Itoguro né mano Aqui ó Galera do anime Pra quem tinha um sonho de conhecer, tá com um crachá Que foi de Game of Thrones pai Caralho você desenhou a casa Starts aí pai Caraca chegamos Só carimbar? Será que é? Será que nós passamos? Ouro, tá com moral hein Chegamos hein fellas Vou gravar um vídeozinho Vou gravar um vídeozinho pra vocês Reação da galera Vindo nós sacado no rolê Molecada já reconhecendo Estamos aqui no stand do omelete Pesado Pega a visão Aqui é o Aqui é o Camarote e omelete pai Camarote pai Qual a chance pai Quebrada venceu Quebrada venceu pai Vencemos aí ó Aqui é a galera que organiza Pesado Tamo aí mano Que ingerir anotada na nata aí Na nata que eu digo ó Parece que é free fusion ali Será que tem fusion zero? Alguma coisa zero pra nós? Tem doce pra caralho Pega a visão Você tem frango grelhado aí? Não Arroz Batata doce Tem Whey protein Não tem, tem Whey Tem mesmo? Tem, ele trouxe Whey Estou ropa Mas ele trouxe pra ele né? Oh rapaz Tem Whey protein pra nós aí? Whey protein Tem, você quer? Mas é seu? Tá no foco mesmo? Tá tentando Tá tentando Mas é isso aí mano ó Muito simpático a galera aqui Pesado Vai comer tudo né? Vai levar pra casa também Mas eu tô de marmita pai Saca aí pra nós Olha lá A chance pai Nós tá de marmita no bagulho Cozão Ainda bem que nós não foi revistado na entrada Senão os cara ia embaçar com a minha marmita aqui ó Marmitinha como nós tá Fecha aí Pega meu garfo aí Pega a visão como nós tá Vai achando que nós tá moscando É a nova tag 2020 Vai achando que nós tá moscando Carninha Verdura Garfo Foca zero a vontade mesmo Qual a chance abrir e pegar Será que os cara não vai barrar mais não? Ixi Estouramos velho Bora rapaz No foco aí ó Vai achando que nós tá moscando É a nova tag 2020 Pega a fila que tá aqui no Por aí no estande da Arlequina velho Caralho tá aí Pau Passa Vamos sair agora Bora Bora Tem uma motona aí mano ó Caralho Caralho Vou utilizar o sensor aqui porque tem um bar que eu gosto E aí Tox, vai pegar o cabelo pai? Será que vai? Vai Vai Vou pegar um bar e tomar uma cor, peraí Tá ficando careca né pai Tô bom pai? Tô e Justin Tô bom? Tô bom? Tô bom O que você achou pai? Tô bonito né pai? Tá bom, tá bom, dá nada Chora no espelho aí de fora Obrigado viu moço Agradecer a ela galera ó O que foi aí? Que é a da série do Sobrenatural fellas É Vamos lá Sério de Inchester Saiu do Netflix não? Saiu? É Carteirada do pai dela rola lá Carteirada dela lá? Carteirada dela lá, só chamas Carteirada dela rolando, aí Está lá a carteirada dela rodando Olha, entramos É brabo, hein Olha que legal, velho Olha, mano Brasil, Realidade, River, olha Peguei um jornalzinho aí Riverdale Para quem assiste essa série aí Tem a convosa do Scooby-Doo, velho, olha É isso aí, rapaziada Estamos aqui na CCXP 2019 E vou gravar a reação da galera Vendo nós, sacado no rodo Pode ser Será que vai bugar, mano? O shape não está Totalmente pronto Vamos ver qual é a reação da galera Vamos ver, vamos ver Vou dar um teste aí Vai dar um teste aí Vai dar um teste aí Vai sair sacado também? Vamos ver a reação da galera Será que vai ter reação? Boa, vamos ver Vamos ver, né Tá bem, mano Obrigado, hein Vamos para lá Que tem a padinha de gente me olhando ali Vamos para lá Vamos lá Sacou Fala que eu não estou no shape ainda, velho Fala, mano Olha a mulher toda a reação Tem que ser ligeiro, velho Vai dar a reação da galera Vamos nessa, pô Quer fazer uma flexão? O que você acha? Faz aí Faz aí Faz a flexãozinha? Espera aí Espera aí Espera aí Tinha a galera olhando já, pai? Então vamos ver Vamos ter que entrevistar a galera Vamos ver se a gente está preparado Deixa eu ver, pai A pele é uma segunda Olha o que eu vi 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 Hoje eu vejo Agora que eu tô no canal dele, eu vou falar. Mano, eu chego por uns tempos sem falar comigo, velho. Se tem uma coisa que esse cara faz, é chutar uma bola com picuda. E falar de figurinha. Que ninguém faz igual, mas meu time de bola, mano. Mas eu te aloprava, velho. Aloprava demais. Você aprendeu muito pela época? Aprendeu a não desistir, né, velho? Ah, é, com certeza. Existe sempre. Tem campeonatos de futebol no meu time. Como campeão? Como campeão. Rapaziada, você que não conhece o seu Tiego, é o maior canal do mundo ou do Brasil? Vou falar do mundo, é de Harry Potter. Maior canal do Harry Potter do mundo, mano. Broxaria, esse é o verdadeiro bruxo. Maior canal de Harry Potter do mundo, mano. Vamos juntos, vamos juntos. Observatório Potter. Observatório Potter. Se inscrevam lá que a gente tá chegando 1 milhão de inscritos. Pra ser o primeiro canal a chegar 1 milhão. Vamos juntos. Merece alguma coisa, né, Harry Potter aí, galera? Como foi o nome da produtora, da criadora do Harry Potter? Jake Leary. Já conversou com ela, já? Já, conheci ela no passado, em setembro. Coração, mano. Nossa. Ele não é só mídia. Ele ama desde o ensino médio. Sim, desde a época da escola lá, que a gente estudou juntos. Já falava de Harry Potter. Ninguém me aguentava ouvir falar mais da série. Mas hoje estamos aí, 10 anos depois. Rodoprava, mano. Ele começou a gravar vídeo primeiro que eu na escola, velho. Sim, sim, sim. E aí, Bruno. Eu gravei, comecei. Vai fazer oito anos, né? Caralho. Foda, mano. Canal de Harry Potter. Eu vou tentar deixar o link na descrição. Se eu não deixar, Observatório Potter no YouTube. Maior canal Harry Potter. E tem conteúdo ainda, velho? Tem, tem. Vai lançar um novo filme, hein? Vai lançar um novo filme? Vai. Em 2021. Daqui em dois anos. Tem conteúdo pra fazer especulação pra parar, né? Não, com certeza. Então é isso. Vamos dar um rolezinho na feira, bater a foto e tamo junto. Pra não ficar um vídeo longo, galera. Eu tô finalizando. Eu tava fazendo evento com a Gracílio Barbosa na CCXP. Logo menos o próximo vídeo vai ser... Eu perguntei pra ela como é que eu faço pra ficar shapeada igual a ela. E ela me deu um elogio. Eu queria agradecer todo mundo que tá me acompanhando, todo mundo que tá junto. Olha que eu comprei aqui do Mercado Livre, velho. Eu sou o maior viciado em games antigos, né, mano? Eu tava navegando. Eu tava vendo o canal do Velberan. Só veio pro Velberan. Eu sou nerd, mano. Tá ligado? Então eu respeito todos os públicos, tá ligado? Eu vejo muita gente criticando. Ô, o Gusto do Sérgio Turguro. O cara não tem shape. Pô, eu sigo o Velberan, mano. O cara fala de game. Um gordinho lá na Nico. Pá. Que que tem a ver, mano? Cada um tem um gosto. Cada um tem um objetivo. E eu não recebo notificação do canal do cara. Eu sempre tô lá vendo novidades, né? E eu peço isso pra vocês, galera. Se você curte meu trabalho, curte meu canal, sempre fica vindo aí. Não precisa de notificação, não. Se é desculpa de quem não tem conteúdo, sabe? Ah, meu canal não tá crescendo porque a notificação do YouTube... Não, seu canal não tá crescendo porque a galera enjoou de você. A galera não curte você, né? Então eu sou fã da rapaziada do game, que fala dos games antigos, que fala de uma coisa legal que eu curto. Eu vou atrás do cara. Então todo dia eu tô lá atualizando o canal do cara. E ele tinha falado desse game aqui. Vou mostrar pra vocês. E olha o poder da influência dos influenciadores, né, mano? Comprei o game por causa do cara, velho. Como é que pode? A vida é assim, tá ligado? Eu sigo canais. Eu sou influenciado também. Eu sou fã... Eu sou fã de certas pessoas. Sou fã de certos canais. Então eu comprei porque o cara falou, legal, lançamento, bababá. Eu falei, comprei, mano. É tipo um retrô, né? Que tem alguns jogos já na memória. Lembra desse jogo aqui, mano? Eu tinha pro... Sega CD, velho. Legal pra caralho. Tem alguns jogos aqui na memória. Então eu fui lá no mercado do IFA lá. Comprei 12 vezes sem juros. Queria agradecer a todo mundo que tá junto, né? Queria pedir respeito aí no nosso conteúdo. Sempre que você tiver a oportunidade de ver no nosso canal. Tô postando aí uns 5 vídeos por semana. Por semana, né? Não. 3 vídeos por dia. 2 vídeos por dia. Fideliza nesse vídeo aí. E hoje eu vou no jogo do Corinthians, mano. Com a chance. Domingueira, né? Fidelizou aí. Tô pegando o patrocínio da Jolie, mano. Com a chance. Jolie patrocina o Corinthians. E hoje vamos estar no camarote do Corinthians. Você viu esse vídeo, né? Quando eu postar a foto. Fideliza lá. Com a tag Fidelizei. Só pra eu saber que você tá no canal. Tá no Instagram. Tamo junto. Fideliza nós.